Olá pessoal, eu queria mostrar pra vocês hoje o módulo Colibri IMX6 ULL da Toradex, que tem o SOC IMX6 ULL da NXP, nesse caso aqui rodando o framework QT, uma aplicação gráfica. No caso ele é um módulo de baixo custo, um dos módulos de menor custo da Toradex. E a gente vai mostrar aqui que mesmo assim você consegue desenvolver interfaces gráficas ricas e bem fluidas, mesmo com hardware de baixo custo. No caso, tem vários demos aqui, né? Vou mostrar primeiro o e-bike, que é tipo um dashboard de uma bicicleta elétrica. Você vê que a navegação é legal, o desempenho não deixa a desejar. E aí ele tem ali embaixo o gráfico, tem o charts, e aí você consegue acessar também uma função de mapa, que ele pega da internet e aí você consegue navegar pelo mapa, tudo isso com um desempenho legal. Outra demonstração interessante é do keyboard, né? É o módulo do QT Virtual Keyboard. É um teclado que aparece na tela, como se fosse de celular, e ele dá um desempenho bem legal. Você vê que a resposta está instantânea ao toque. Então é um teclado leve, bem funcional. Outra demonstração é do QT Shards, que estava sendo usado ali no e-bike. É um módulo que gera gráficos. Isso pode ser gerado em runtime. E o Quick Controls, que para desenvolver uma aplicação com formulários ou coisas assim, ele tem botões. E você vê que as animações, todos os botões, elas são bem fluidas, mesmo num módulo sem GPU. Que é o caso desse módulo. Tem uma aceleração aí pela própria CPU que dá um desempenho bem legal. E o que você vê que as animações, todas as animações, elas são bem fluidas. A CIDADE NO BRASIL